Essa canção eu gravei, tive o prazer de ser convidado por esse talento danado da família Araújo, o Djalma Santos, Canção do Nosso Amor. Baxa a agulha, maestro! Letra e composição do Djalma. Existem coisas que acontecem em nossas vidas Marcas profundas que não saem do pensamento Trago comigo as lembranças do passado Que não se apagam com o decorrer do tempo Ao encontrar um grande amor na minha vida De renascer a ilusão dentro de mim Nós dois juntinhos, entre beijos e abraços Ouvindo o som de uma canção dizendo assim Vi os seus olhos brilhando de tanto amor Então, resolvi me entregar Completamente Você se tornou o meu mundo e a mais pura verdade Felicidade Felicidade Eu conheci Te amando loucamente Te amando loucamente Te amando loucamente Aquele alguém Aquele alguém que me jurou amor sincero Neste momento se encontra em outros braços E a canção que deu início ao nosso amor Agora hoje Agora hoje ao ouvir me sinto mal Cantei sorrindo a canção do nosso amor Canto chorando a sua estrofe fina Quem será seu outro amor? Quem será seu outro amor? Por que me trai desse jeito? Vem arrancar essa dor Que você colocou Dentro do meu peito Que você colocou Quem será seu outro amor? Por que me traiu desse jeito? Vem arrancar essa dor Que você colocou Dentro do meu peito Vem arrancar essa dor Vem arrancar essa dor Vem arrancar essa dor Que botão irmão Como você escreve hein filho? Que coisa isso Eu tive a felicidade De fazer essa montagem Em cima dessa música E melhor que o Paraná não achou ruim né? Essa é a parte boa, um abraço para o Paraná E vamos aplaudir o Paraná E também eu quero mandar um abraço aqui Se você me permite O nosso produtor Hudson Eu dedico a todo o pessoal Da minha cidade Itapaci Está de peso com o seu programa E parabéns pelo seu programa Obrigado irmão Eu quero estar aqui todas as vezes que você me convidar Tá bom Você é sócio aqui, ser irmão do João E ele é sócio majoritário A família Araújo Está de braços abertos para você E pronto para tudo que você quiser Agradeço, muito obrigado